E de Jesus É o Bruno e o Braz, ah, tá ligado né? A EGS, o rei do bicho, só vou lá A sensação de areia Hoje é o dia dela, não quer compromisso Ela e suas amigas, juntas são perigos Fica louca de bala e chacoalha na vala Dá um pega no canto e fica muito safado De quatro chama com a mãozinha e pede pra levar tapa E aê? Ou tu é, tu é, tu é bruxo ou tu é fada Hoje eu vou brotar no baile da Rapunzel E as amigas vão comigo Conte das mina cruel, só chata de mel Esses novinho tão fodido Hoje eu vou dar sentadão, mas é sem ilusão Se for pré-comprovista, eu não quero Se tu botar com pressão, vai ter prorrogação Mas se eu não gostar, tá pra zero Hoje eu vou dar sentadão, mas é sem ilusão Se for pré-comprovista, eu não quero Se tu botar com pressão, vai ter prorrogação Mas se eu não gostar, tá pra zero Tito, 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 botar Tito, tito, botar Hoje eu vou dar sentadão, mas é sem ilusão Se for pré-comprovista, eu não quero Se tu botar com pressão, vai ter prorrogação Mas se eu não gostar, tá pra zero Hoje é o dia dela, não quer compromisso Ela e suas amigas juntas são perigos Fica louca de bala e chacoalha na vara Dá um pega no canto e fica muito safado De quatro chama a camãozinha e pede pra levar tapa E aí, ou tu é, tu é, tu é bruxo ou tu é farda Hoje eu vou brotar no baile da Rapunzel E as amigas vão comigo Conte das mina cruel, só chata de mel Esses novinho tão fudidos Hoje eu vou dar sentadão, mas é sem ilusão Se for pré-comprovista, eu não quero Se tu botar com pressão, vai ter prorrogação Mas se eu não gostar, tá pra zero Hoje eu vou dar sentadão, mas é sem ilusão Se for pré-comprovista, eu não quero Se tu botar com pressão, vai ter prorrogação Mas se eu não gostar, nota zero Tito, 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 botar Tito, tito, botar Hoje eu vou dar sentadão, mas é sem ilusão Se for pré-comprovista, eu não quero Se tu botar com pressão, vai ter prorrogação Mas se eu não gostar, nota zero Tito, 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 tito Obrigado.